PASSADO DA HORA Sou Rex, seu apresentador ouço duro de roer Tão duro que estou até fossilizado Vamos falar de um período que começou com o fim do ciclo do açúcar E terminou no meio do ciclo do ouro Ficou confuso? Eu também! Açucareiro, adoce o nosso conhecimento Oxi, trabalhei muito em 1650 Oh, tempinho bom Eu era o brasileiro mais famoso na época Eu fazia o maior sucesso na Europa Estava em todas as festas dos ricos e famosos Amanhã É verdade! Ai, que delícia! Lembro bem de você! E não foi de 1650, não! Foi de hoje mesmo, seu gostoso! Porque eu não faço dieta, não! Eu nunca fiz dieta! Isso é uma bobagem, uma besteira! Eu não preciso! O Léo não fez assim! Calma aí, Ramona! Pega leve nesse açúcar! Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho Devo dizer que essa história está muito mal contada O desejo dos europeus por açúcar é só um pedaço dessa história Não é mesmo, Ned? É isso mesmo, Rex! Para entender o ciclo do açúcar e do ouro Precisamos voltar seis anos antes do Brasil ser descoberto Portugal e Espanha já tinham assinado o Tratado de Tordesilhas Dividindo ao meio todas as terras que eles descobrissem Mesmo antes de descobrirem Assim, antes de 1500, o território brasileiro era dividido e tinha dois donos Mas os outros países também queriam um pedaço do bolo Quer dizer, do mundo! Estou certo, Ramizes! Isso mesmo! Só que viajar para as Américas não era nenhum cruzeiro de luxo, não! Ou era, se a gente pensar no Titanic Muitos navios afundavam pelo caminho E iam dormir com os peixinhos Os problemas continuavam depois da viagem E não estou falando de bagagem perdida, não! Muitos exploradores sumiam na mata Mortos por índios, doenças e animais Mas a vontade de enriquecer era bem maior que o medo de morrer No século XVI, os espanhóis acharam ouro no México e prata no Peru Atraindo outros países Inglaterra, França e Holanda também começaram a enviar expedições Essa dentadura aqui foi o que sobrou de uma amiga espanhola Ela me disse que os espanhóis derretiam tudo que era de ouro Esses dentes aqui eram uma obra de arte inca que eles derreteram Essa belezinha aqui ficou 40 anos aguentando o barco de alho da minha amiga E agora aguento o meu Que nojo! E olha que eu adoro alho! Preciso de mais detalhes da época Esmeralda, você tá sabendo alguma coisa sobre isso? Olha, Rex, dos espanhóis eu não sei Mas dos franceses? Eles invadiram o litoral do Brasil e foram expulsos três vezes Em 1555 no Rio de Janeiro Em 1567 em São Luís Em 1710 de novo no Rio de Janeiro Aí eles desistiram, né? Ninguém mandou invadirem a nossa praia E ponto final E agora, it's time! Chegou a hora do... Caracara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um Caracara com o Marechal Hoje com o ilustre desconhecido do passado Que participou das expedições portuguesas Chamadas Entradas para desbravar e colonizar o Brasil Participar dessas expedições mudou muito a sua vida, ilustre? Não é verdade, não Depois das entradas, eu continuei desconhecido Isso é uma pena! É muito bom ser famoso assim como eu, sabia! Ah, mas depois teve as bandeiras Elas eram organizadas por exploradores paulistas Os bandeirantes Eu fui um deles à procura de glória e de riqueza Nós passamos além da linha de tordesilhas E redesenhamos o contorno do Brasil E aí você ficou famoso, né? Na verdade, não! Durante as bandeiras, eu fui picado por um mosquito Peguei febre amarela e morri no meio da floresta Já tinha notado o tom da sua pele, mas não quis te encabular E agora, para terminar, uma última pergunta pessoal Se é que você me permite, é Qual é a tua cor preferida, hein? Não precisa responder! Adeus, ilustre e amarelado Digo, desconhecido E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal O programa onde só eu sou famoso! Gostei dessa história de aumentar os limites do Brasil Ned, explica um pouco mais pra gente As bandeiras podiam reunir milhares de pessoas A maioria guias e índios carregadores Eles conheciam bem aquelas terras e suas riquezas Como pimenta, cacau, plantas medicinais, madeira E, infelizmente, outras tribos de índios Que eram caçados e escravizados E Portugal precisava muito das riquezas do Brasil De 1580 a 1640, durante a União Ibérica O país foi dominado pelos espanhóis Obrigado a participar das guerras da Espanha contra outros países Portugal perdeu quase toda a sua marinha e várias colônias O comércio com as índias Que deu tanto lucro aos portugueses do século XVI Quase acabou Eita! Uma musiquinha pra animar! Som na caixa, Victor! Olá, caros ouvintes Infelizmente, os bandeirantes não ouviam Elvis Em vez disso, ouviam música tribal Enquanto andavam pela mata Agora, para o deleite de todos Vamos sacudir o esqueleto Ouvindo um rite da tribo dos Tupinambaras Credo, fiquei com dor de cabeça Alguém me traz um copinho de arco-açúcar? Esmeralda, fala logo o que você sabe sobre os holandeses Ai, maldita corneta Rex Olha, fiquei sabendo que em 1630 Os holandeses invadiram as ricas regiões Produtoras de açúcar do Nordeste E só foram expulsos do Brasil em 1654 E é aí que a situação de Portugal azedou de vez Os holandeses foram embora do Brasil Levando mudas de canas para cultivar essas colônias E eles começaram a vender seu próprio açúcar lá na Europa E acabaram derrubando os lucros do comércio português O que acabou com a produção de açúcar Que era a base da economia do Brasil colonial Mas nem tudo estava perdido Se a parte espanhola das Américas Era rica em metais preciosos A parte portuguesa também devia ser Portugal só precisava encontrar essas riquezas Em 1694, o bandeirante Garcia Paz achou ouro Na capital do estado de Minas Gerais Nas décadas seguintes, mais ouro foi descoberto pelo país Gente, que coisa linda e dourada Depois de tanto tempo deixando o Brasil de lado Agora que os portugueses acharam ouro Eles mudaram de ideia a respeito do Brasil De 1700 a 1760 Umas 600 mil pessoas imigraram pro Brasil Mas eu não, eu fiquei lá na Europa Quase foi pro Brasil, meus amigos Estavam ficando ricos Criando gados e com seus engenhos de cana Eles me convidaram pra comemorar Mas eu tinha hora marcada no salão e não podia E a viagem era de navio Ia levar muito tempo chegar lá E aí eu disse pro Léo, o Da Vinci Ó, quando você inventar esse avião aí, eu vou Ah, viagem de avião Você nunca viajou nem de charrete, sua metida Tira essa inveja de você Eu já viajei na charrete sim Só que na Europa Mas no Brasil, Garcia Paz começou a construir uma nova rota Ligando o interior de Minas ao litoral Pra transportar toda a riqueza dos meus amigos Todo o ouro deles, tá? Depois de tantos anos abandonado O Brasil agora tinha o seu comércio E era a colônia queridinha de Portugal Sem querer ser metidinho, acabou-se o que era doce Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri